A CIDADE NO BRASIL Atenção, eu escolhi este tema, é Dia Internacional da Mulher, fala-se muito na mulher, mas nada, sobra homens que são aprimidos por elas todos os dias, como é o meu caso. Bom, e isto é sério, porque ver televisão junto a uma pessoa do sexo feminino é uma experiência insuportável, insuportável. Tanto quando somos nós a escolher o programa, como quando são elas. Quando somos nós, acontece o seguinte, nós estamos sossegados a ver futebol, evidentemente. Entra uma pessoa do sexo feminino, perguntas que podia fazer, quantos há? Sim, é normal, sim, sim, sim. Queres outra cerveja? Por exemplo. Também bem lembrado. Aceitas uma massagem nos pés? Claro. Raríssimo, se é que alguma vez. Não, não, pergunta que faz realmente. Onde é que é isto? É para o que é que interessa? É num campo, tanto faz, tanto faz, sempre. Isto é onde? E pá, porquê? Também, isto é para o que? Exato. É futebol. É importante. Claro que é, dá uma bola, tem baliza. Portanto é importante, é evidente. A pergunta onde é que é, intriga-me desde há muito tempo e eu tento responder da maneira mais específica possível e passei a dizer, isto é em Sunderland, ali como quem vai para Bradford pela M62 e corta a direita um bocadinho antes de chegar a Sheffield. E com esta brincadeira eu sei a morada exata de quase todos os estádios da Europa por causa desta brincadeira. Bom, quando é a pessoa do sexo feminino a escolher o programa, ainda é pior. Ainda depois era o que eu queria. Porque são quase sempre séries em que as pessoas estão a sentir imensos sentimentos. Atenção ao que se passa ali. Eu confesso, pá, eu também sinto sentimentos, eu também sinto sentimentos com alguma, sinto principalmente fome, mas sinto mais alguns de vez em quando. Agora, nas séries que as pessoas do sexo feminino veem, as pessoas estão a sentir sentimentos que eu não sabia que existiam. Há sempre alguém que está a chorar e eu chego à sala, por exemplo, vejo uma personagem a chorar e digo, epá, então o que é que se passou? Como é que ela se aleijou? Caiu? Não, não. Ela está a chorar porque o marido esqueceu-se do aniversário deles, porque o trabalho está a afastá-los cada vez mais e ela sente que já não o conhece. Epá, epá, então você já não o conhece? Apresenta-se outra vez. Olá, eu sou a Fernanda, nós nos casámos em 91, não sei se se lembra, como é que está tudo, muito prazer. E pronto, já se conhece novamente. E pronto. Epá, às vezes é... Conhece com as suas vidas. É gosto de se complicar, mas mesmo as séries que a gente gostava de ver, nós como polícias a andarem à bulha com os ladrões, ou a andarem à bulha uns com os outros porque não se entendem sobre qual é a melhor maneira de apanhar os ladrões, estão diferentes por causa delas, por causa de... Por exemplo, o CSI, aquilo não são polícias, aquilo são super soninhas. Eu sei de botânica, eu sei de escaravelhos, eu sei de... É gente que anda a catar pelos em tapetes e a esfregar cotonetes em nódulas. Não batem nos ladrões, que é proibido. Não apalpam as vítimas que o regulamento não deixa. Não dão um tiro. Não há um tiro. A única vez que disparam uma arma é para dentro de uma espécie de um balde, em condições de segurança, numa câmara insonorizada para não aleijar os ouvidos, a ver se aquela arma é a mesma que uma vez deu um tiro em 1977. A série não há de ninguém, então ninguém leva um tiro nestas séries. Não há pancadaria, não há nada que anima uma pessoa, nada. Olha, olha, apanhei-te porque esfreguei este cotonete no teu ADN. Estás dramado. O que é isto, pai? Já não se faz como antigamente. Os bandidos do meu tempo não tinham ADN. Eu não me lembro disto. Pois não, pois não, na Valada de Real Street não havia nada disso. Não havia nada disso. E se tinham ADN? O ADN não bufava informações para a bofia. Ao contrário deste ADN, queixinhas que há hoje. Enfim, o que as pessoas do sexo menino estão a conseguir, isto é sério, ainda bem que calha neste dia, precisamente, para fazer o alerta. As pessoas do sexo menino estão a conseguir com isto, que os nossos jovens pensem que é assim que se apanham bandidos. O que faz com que um jovem, que esteja em casa e ouça alguém a entrar-lhe pela janela diga, ó diabo, um ladrão. Ah, bandido, espera aí que eu já te apanho. Vou já buscar os cotonetes. Não, pai. Vai buscar um pau. E é isto, meninas. E mais, e mais, os vossos carros, não é? Podemos, já agora, só uma nota de roda-a-pé, no Dia Internacional da Mulher, sobre os carros das senhoras. Então, então. Porque é uma imunda javardeira. Por acaso, por acaso, tens toda a razão. Olha, e Vasco também sabe bem. Mas qual é a explicação para isso? Não, 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 a casa é impecável. É isso, é isso. O carro é... Acerca de grafas de água. Acerca de grafas de água é maquilhar. Fraldas. Fraldas. Olha, fraldas, mas não estavam usadas. Tá bem? Tá bem? São, eu sei, são aterros sanitários itinerantes. É verdade. As senhoras não conduzem carros. Com aquele investimento na casa e não no carro. Não, é muito estranho, de facto. Nós somos tão arrumadinhas e tão organizadas em casa. E depois o carro... O Vasco, há dias, dei-lhe boleia, não sei para onde, ele entrou no meu carro e assustou-se porque parecia que vivia lá alguém. Com certeza. Não, e vivem. Eu assumo. Germos, giro. Agora já está limpinho que eu mandei limpar. Foi. Mas havia de tudo até uma fralda. Inversamente. Mas limpa, limpa. Há aquela imagem clássica, o homem a aspirar o seu carrinho. Sim. Coisa que não fazem em casa muitas vezes. Exato. Para limpar. Aquilo é... Sou zelas sobre quatro rodas. É o que as senhoras conduzem. A Michordia de Temáticas do Ricardo Arous Pereira nas Manhãs da Comercial. Uma oferta Mel Canal. O Ricardo já tem o seu próprio canal. E você e Continente. Eu conto com o Continente.